E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers, vamos aqui com o comboio com a rapaziada. Estamos aqui no MP Trucks, vamos jogar online no Nero Trucks Simulator 2. E hoje estou aqui com a galera, estou aqui com o Jonas, fala Jonas, e aí mano? Fala aí galera, beleza? Estou também com o tio Pipa, e aí tio Pipa? E aí Luan, e aí galera, salve para vocês. Estou também com o Luan Ribeiro, fala Luan, e aí mano? Fala pessoal, tudo de boa? Tranquilão, vamos embora então aqui no comboio. A gente está indo para a Lieges, eu estou levando secadores. Luan, você está levando o que mesmo, cara? É, queijo do tipo cottage. Ah, queijo. E o Jonas vai levar secador também? Jonas, ou não? Secador, isso aí. Ah, e o tio Pipa também está levando o mesmo do que eu, então vamos embora. Ah, quem está chegando agora, deixe o like, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos aí, manos. Ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Deixa eu parar aqui, ó. Foi mal aí, ó. Ah, é, eu parei aqui para o cara passar aqui. Ah, eu não vi que o cara passou ali dentro do meu, que estou travando também aqui. Galera, eu preciso parar no posto, para dar uma... Enchida, anotar. Oi, eu peguei a minha carga ali em dos Dorf, que é embaixo, vocês vão passar por ela? Não sei, quando parar no posto eu dou uma olhada. Beleza. Vai indo, meu Deus. Quantos quilômetros tem? Já encaixou a carga? Já. Para mim é duzentos e... Não, cento e sessenta e quatro. Volta para ti? Nossa. Aham. Não, com dois anos e trinta e quatro aqui. É, é porque daí vocês vão... Eu acho que vocês vão passar por aqui, eu acho. Se eu parar no posto eu dou uma olhada. A galera aí pode passar na frente aí, para... Filmar aqui. Ah, sai cagar, mano. E a galera já sabe que a gente vai na simulação aqui, respeitando os sinais de trânsito. Vai na simulação, que a gente não vai fazer quebra de asa, não vai ficar andando igual um maluco. Sem ofensas aí para o Rick maluco que está assistindo, com certeza. Ele não perde nenhum vídeo, está sempre assistindo os vídeos. Oi, o que que deu com o... Como é que é, não é o Rick maluco lá, o... O outro... Black Mario? É, morreu? O Black Mario, não sei, cara. Ele agora, ele está fazendo docinhos para vender, né? Ele é vendendor, né? Ele trabalha vendendo alguns itens. Mas não dá nem um oi lá no Discord, não dá nada. Ah, não sei. Depois eu vou perguntar cadê, eu vou perguntar sobre ele, cara. Por que que ele está sumido aí? Mas já é, tipo, a gente que é amigo aí, irmão quase. Preocupa, né, o negócio, o cara não aparece. É, eu sei que não aparece na live e tal, que é trabalho e tal, mas não dá nem um oi lá, nada. É. Deve estar namorando, né? É, daí a mulher acho que deve ter proibido, ó, que eu não falo lá mais com aqueles caras. Se você falar com aqueles caras, não vai rolar mais, hein? Eu vou entrar de greve. É, depois a mulher ficou sabendo que quem aí castrou o porco com o gilete, aí o bagulho ficou certo. Não permitiu mais. Cara, são doidos. Essa aí foi, o Jonas não esqueceu mesmo da castração do porco aí, mano. Você tá com isso na cabeça. Eu tô traumatizado até hoje. A castração do porco. Assi. Quando o Lua convidar pro churrasco, eu não vou ir, mano, se ele fazer o negócio. Vai lá, cara, eu ia botar lá pra assar uns ovo de porco. Ovo de porco? Ovo de porco. O que é isso? Nunca comi. Ovo de porco. Ovo de gado. Isso aí é nova pra mim aqui, ó. Ovo de porco? Eu não sei qual que é o ovo. Não? Que isso. Eu comi ovo de porco, nem sabia que ovo botava ovo. Ó, galera, passa na frente aí, galera. Vocês estão a quantos quilômetros? 181. Beleza. Olha essa parte aqui, não passei. É só um pedacinho ali, já. Coitado do porco. Foi sacanagem, né, mano? Mas lá na roça não tinha anestesia pro porco, né, cara? Isso. Sofreu, mano. Sofreu pra caramba. Mas agora ele velhou hoje em dia, mas já virou torresmo. A galera já comeu o pernil. Ah, é? Já tá em outra vida, já. É, ele deve estar feliz lá pra caramba, procriando. Feliz? Ele deve estar contando lá como é que foi a história dele pros amigos dele. Ah, os caras lá, os caras lá me seguraram, minhas pernas abriram, minhas pernas abriram. E o outro veio com um gilete. Gilete de barbear. Eu vi meus amigos morrer tudo de um jeito, mas aquele jeito, meu Deus. Foi bem atrás. Foi uma tortura. Meu Deus. Ih, caramba, o que que é isso, cara? Foi pra desviar do... Do porco? É. É só eu falar, cuida... Cuida eu aí atrás. Eu só vi no retrovisor lá o neguinho do Pasca Poeira. Mas é que ele falou, cuida... Eu só vi o que eu tô... Ele meio que bugou ali, travou, daí... Daí o caminhão travou, já joguei pro meio do mato. Ah, é. Cara, foi ninja mesmo ali, hein, cara. É direção defensiva, né? Tá certo, cara. Tem que ter direção defensiva. Ah, é isso aí. Quantos quilômetros cês tão? 130 e 30 minutos. Cê pegou outro caminho, cara? Eu já tô... Não, eu tô bem atrás de vocês, já tô quase chegando. É que eu tava na outra cidade. É igual eu, então, antes. É eu. Ali, ó, até apareceu já no TAB, já pra mim. Aqui é 60, isso. Montagem ali, a galera no mapa. Você viu que deu umas atualizações aí no MP, né? Eu pensei, acho que vai sair um novo mapa, isso é ou não. Não, é. É o mar báltico, ela não... Não sei, deve sair, cara, mês que vem, eu acho. É. Ó, o final do ano, sei lá, tem jeito, tá falando o final do ano, mas não pode o final do ano. Ah, final do ano, tá bom. É, velho, demorado aí. Eu acho que já agora, esse mês aí... Acho que esse mês agora... Ah, não, é julho que vai ter promoção, né? É. Promoção aí do... Da festa junina e coisa errada. Vou ver se eu compro algumas da L6 também, cara. Eu não tenho todas, é. Vou ver se eu deixo ele completo. Ah, eu comprei todas. Só não comprei aquele um que equipa o... Aquele caminhão lá, o... Como é que é o nome? A DAS, sei lá. E daí o resto é tudo pintura, né? De pintura eu não vou comprar, não. Eu acho que de pintura tinha que ser grátis, né, cara? Acho que não era pra ser... É. Rodas. É, imagina pagar dois graus cada um e ter um, acho que um cem, mais de cem pintura ali, tu gasto cem graus. Mais de cem graus só em pintura. É por isso que o dono do Ouro Truck já tá milionário já, hein? É, tem gente que compra tudo. Só que na promoção, se tu comprar é um real, mas tu gasta cem graus, cento e pouco graus só de pintura, tem que ir a comprar. Vai falar aí que os caras que tão ganhando muito dinheiro, os donos lá do Fortnite, né, cara? Que os caras jogaram, botaram o jogo de graça e faturaram... Só pra tu comprar arma, arma não, armadura e coisa, animal lá e bichinho lá, tem que pagar, né? É, mas todo mundo, a galera gosta mesmo, a galera compra. Eles faturaram só isso daí. É, eu tenho dois carinhas ali que são youtubers ali que jogam esse jogo aí, que também compram em cada live ou cada semana tá com um bichinho diferente. É, porque o cara que só joga isso aí, o cara tem que comprar mesmo pra mostrar, né? É, o cara ganha muito bom, dê bastante like, porque o pessoal também gosta de assistir e tal. Só que pro pessoal assistir, o cara tem que saber jogar e tal. É, é isso que é, se fosse igual eu aí, fazendo live aí e ficar jogando tudo ruim, aí, mano, aí... Não, não por isso, né, o cara tem jogais, tipo, vai saber jogar e tal, mas tem uns lá que vão lá só pra se bobear, não sabem nem atirar na cabeça do bichinho, nada, não. É, mas o cara tem que ser bobe. Você mora três dias, você vai pra morrer. É, tipo, tu até vai, porque tu mata os carinhas e tal, quase não mora, até tu pega o costume, entendeu? Mas tem gente lá que vai lá só pra morrer, eu acho, só pra entrar lá mesmo. Tem uns lá que não sabem jogar direito. Vai fazer o quê? Vocês não jogam não, Fortnite? Vocês aí? Eu não. Eu só não jogo porque eu tô sem placa de vídeo e aonde jogar. Ah, é. Muito caroio, grava tudo. Eu só jogo quando eu me chamo, se não eu nem jogo. Ah, é, você tava jogando. Eu tava. O Jano só joga via R-chat. Por que que é via R-chat, cara? Que jogo é isso? É um jogo de chat que você fala com as pessoas? Isso. É? É, só que daí tu tem um bonequinho lá, só isso. Não tem muito o que explicar, tu tem que entrar e ver. É tipo um rabo, só que tu pode, sei lá, tu tem que entrar pra ver. Ah. Que nem eu que tenho o meu VR, posso mexer os braços e coisa. Pra namorar. Por isso que cê comprou esse negócio, não foi nem pra jogar o Eurotrack. Fica namorando lá, não. Fica namorando lá, cara. É, pode o bonequinho lá. Cê quer namorar comigo? Pior que quem tem essas porra tem mais chances. Me dá um beijo. Aí vai lá o bonequinho e se beija. Vamos ali no canto. Vamos ali conversar no canto. Entra uma vez lá. Isso aí, minha estimulação. Eu jogava rabu, cara. Rabu? Hei, mano. Não sei o que fala. Nossa senhora. Eu joguei acho que um pouquinho só, depois eu desisti de jogar. Ah, eu não perdi a graça já. Joguei só, mas eu jogava mais por causa dessa parada aí de namorar, de boneco. Uma vez se encontrava, o amor da sua vida. É, é doido, maluquice. Deus, os caras sem vida social. Eu sou mesmo. Ah, eu conhecia umas lá no Orkut uma vez. Ah, o Orkut é legal isso aí. Eu adicionei ela no MSN lá, conversava, daí ligava o RBK e eu não tinha RBK nada dela. Viii. Cara, o Orkut MSN vê esses negócios aí. Ai, isso aí era febre, mano. Eu já me dei bem já com esse negócio de rod de MSN, eu me dei bem pra caramba na época. Eu também vi que eu lixia também. Eu era muito crianção. É, todo mundo, né, cara. Eu, geral. Aí a menina acho que tinha uns 20 e pouco, 25, acho. Eu tinha acho que uns, tipo uns 18, então pra mim era por cor, né, daí tipo eu era bem safadão e tal. Aí, tipo, o pior é pra menina ligar o RBK lá, daí ela tava com aquele adequatão, com aqueles mamilão lá. Aí você falava pra ela tirar a roupa devagarzinho. Mas era, mas ela era bem safadona, né, mas galã, né. Ô tio Pipa, Deus tá vendo isso aí, tio Pipa. Ah, isso eu sei, mas isso já é tempo antes de eu, é, de ser, tipo, o evangelho, de conhecer Deus e tal. É, sei lá, aquilo lá já foi, já era, já é passado, já. Não sei, tu lembra até hoje, não é passado isso aí. É, mas lembrar, quem que não vai lembrar do passado, todo mundo só lembra qualquer coisa aí, vai só lembrar. Meu passado me condena. Eu lembro bem todo dia do porquinho. Já viu nesse filme aí? Deixa eu me concentrar aqui. É, tô vendo o Luan, tô só esperando o Luan estacionar pra mim estacionar. Não, o tio Pipa tá falando aí das paradas dele. Ela me desconcentrou aqui. Ó tio Pipa. Bugou, né, não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. É, não dá, é, já, um homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, só a mulher, né, que consegue. É. Tá, mas esse já foi passado, já, hein, já. Já, já, já. Já, já, já. Agora eu vou me concentrar aqui. Mas sempre tem gente que tem o passado meio, meio desse jeito ou diferente. Sempre tu vai se lembrar, não tem, cara? É, o passado fica na mente, né, cara? Fica na cabeça. Mas é. Claro que tu vai se lembrar de tudo as coisas que tu passou na tua vida, mas sempre tu vai se lembrar daquelas coisas que, não pode dizer, que marcou, entendeu? Que marcou na tua vida e tal. Sempre vai ficar. Sempre tu vai se lembrar. Ah, sério? Estacionar. Estacionar. Ih, aí, ó, fala aqui, ó, tá apanhando aí também. Ah, não vale, a tua carga tava na frente, eu perdi a linha. Ih, a carga ficou, né, praticamente. Agora foi. Então, galera, é isso aí. Esse é o comboio da rapaziada. Quem gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Valeu, tio Pipa. Se despede da galera aí, mano. Valeu, galera. Jonas. Valeu, galera. Skurday. Skurday. Também o Luan Ribeiro. Se despede da galera. Valeu, pessoal. Até mais. Eu vou ficando por aqui, galera. Um forte abraço pra vocês e até a próxima. Um abraço. Fui.